Cara, dá uma olhada aqui no saque semanal que eu fiz trabalhando pela internet E aí moleque, tá louco? Sai com essa pirâmide aqui do meu canal, sai fora, sai fora Salve rapaziada, começando mais um react Desse jeito que o maluco invadiu aí Invade todo o vídeo de futebol, pô, tá louco? Rapaziada, começando o react E eu queria agradecer muito ao Rodrigo30 Que emprestou pra gente o login da Fox aí Valeu Rodrigo Ajudou aí, por causa de você tá tendo react Valeu rapaziada Vamos pro vídeo A escalação do react de hoje vem com ele Alan Pepe é pela ponta direita Ele que tá sempre ligeiro com o narquele dele Já pela ponta esquerda Vem ele, Renan Pepe Que tá sempre puto com o time do Palmeiras Já pelo meio Ele, batata Essa é a escalação do react de hoje Libertadores, hein Pepe? Tamo chegando aí, licença aí Tudo bem, mamã? Fala amigo, tudo bom? Prazer aí Tá desanimado pro jogo hoje Tudo bem? O Dani não bate forte Tá desanimado o jogo? Tá desanimado Fica assim não, mano Fica assim, vai tudo dar certo É isso aí Rapaziada, tamo aqui React hoje Libertadores Todo mundo esperando uma goleada do Palmeiras Puta que... Você também, Pepe? Tá esperando? Ah, cara Falando com o coração, claro, né? A gente sempre espera uma vitória E uma vitória maiúscula, né? Que faz tempo que a gente não tem um jogo calmo e tranquilo, né? Mas, cara Se for pegar os últimos resultados Aí a gente acha que vai ser aquele jogo de 1x1, 2x2 Espero que não Você... A gente deu palpite ontem Você não deu seu palpite Você te fala do seu palpite? Eu vou dar meu palpite Não com a razão Com o coração que torcedor é isso, né, cara? Hoje tá 3x0 o Palmeiras O Cauê falou também Bigode Felipe Melo Ronielsen E eu Ontem, né? Falei Pra já, né? Todo mundo toda hora fica zoando Hoje vai sair Vai ser bem magro 1x0 Gustavo Gomes Vamos falar aqui com o rapaz aqui do Marguilho E aí, rapaz? Quanto vai ser aí o jogo aí? Hoje é 4x0 4x0? Você é tão confiante, hein, mano? 4x0 Vai tirar essa nhá crucubaca de nós, mano Vamos ver, né? Vamos ver 4x0 Eu muito confiante, hein? Ah, tem que ser, né, velho? Começou, rapaziada! Forcou! 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 Caralho, Roni, mano! Eu achei Bom, enquanto o jogo estiver rolando Vamos apoiar, cara! Era mais o corneto da... Esse é o primeiro passo errado Ele vai vir uma corneta pesada Tá de brincadeira, mano Toque de primeira A bola na frente Olha o Roni! Gol! O Lio Bigode já deixou ele. O Wesley, o Wesley. Caralho, velho. Caralho, o Bigode, mano. Bigode, merro e oito. Deixa 4x0. Caralho, jogada do Rony, hein? Jogada do Rony. Quando é pra criticar, eu critico. Mas quando faz jogada, ele derrou muito o gol. Nossa, ele derrou demais, velho. Eu não saio antes, porque já era o primeiro do Rony. A gente tava falando pra colocar esse time ofensivo faz tempo já. Ele não teve que ter medo de jogar agora. Não tem que ter medo, ainda mais jogando em casa. Contra o Flamengo, vai pra ter entrada acima. Eu entendo tudo isso, mas em casa, quem manda é o time mandante. Vai pra cima dos caras. Só o próprio que as governadoras estão cada vez piões. Daí a bola pra trás. Meioiro, tá bom. Caralho, mas pare de ficar tocando pra trás, velho. Que mania do cassete, mano. Eles pegaram na mania de ficar sozinho no Weverton. Só a bola, Weverton. Dá pra dentro, vamos. Bolão, vai. Eita, Andrew. Ah, o que tá acontecendo com ele, hein, mano? Caralho, velho. Tá foda em Bigode. Boa bola, Rony? Sapeca. Sapeca é melhor? Ah, bate no gol, mano. Tá sozinho, velho. Eu vou falar outra besteira aqui, se o Bruno Henrique voltar a jogar bola, se ele voltar a jogar bola, ele vai ser importante para a cara e o Palmeiras vai melhorar. Ele chama o adversário para o jogo, independente dos caras que são bons. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, sozinho, velho. É o que eu falo, tem que aproveitar que o Palmeiras fez o gol e acho que se ele pular vai dar merda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece que o Vinha, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Caralho, puta que pariu, velho. Mais uma finalização da equipe do Bolívar. É claro que o time do Palmeiras sente falta do Dudu. Nossa, muito falta. Faz muita falta, faz muito. Fazia tempo que eu não ouvi que eu te incendi tanta falta no jogador. Insistiu no Vinha. Dominou. Domino ali. Dominino ali, meu, pecado, pecado. Só pega aí, só pega aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem que chutar, tem que chutar. Ah não, velho. Vai tomar o cu mano, o cara tava no chão já velho Ah que pisou mano, o maluco tava no chão Vê essa jogadinha do Rony, pelo amor de Deus Vai parinha de fundo, para de pisar na bola Cara, eu entendo isso né, essa jogada do Rony não serve velho, não adianta Diversão? Aí tocou duas vezes na bola O árbitro inclusive faz um sinal para ele, tocou duas vezes na bola Tiro livre direto da linha da área de meta 5 metros e 50 do gol É mesmo, ficou uma confusão ali para bater o tiro de meta É quando a imagem cortou Aí é muita exatação É burrice velho Não é só o Palmeiras, isso é o básico de futebol velho Pô, pelo amor de Deus Mas você viu aí, bateu duas vezes seguidas então o Everton né Caralho mano, erro de fraudinho Ela não chegou, ele tocou de novo na bola Cometeu essa infração bem anotada pelo ar Vai Rony Boa Rony, boa Rony Ah não foi nada Não foi nada velho Que filha da puta velho Não foi nada mano, não foi nada O Rony ia partindo para cima, o juiz ali perto marcou a falta Vamos ver o lance de novo, Simon Nada velho Nada, nada Que perna direita o cacete Simon Olha lá, só bola Terminando o final de primeiro tempo Não aguenta aqui Não tá bom ainda não Não tá bom não Fez o gol, mas aí não tá bom Boa bola Tá baixo Wesley Ele dá no empapa dentro É caprichado Moçado Que golaço caralho Coloca o moleque pra jogar porra Coloca o moleque pra jogar porra Porra Lutz Um Wesley Tá desacaralho velho Caralho Tem que colocar o moleque pra jogar velho Que golaço batata Vai tomar no cu porra Tem que colocar o moleque pra jogo velho Que dificuldade Olha a frieza do garoto Nossa senhora Nossa senhora Meu amigo Meu amor de Deus Vai pro Wesley Vai pra dentro Vai pra dentro Nossa Que isso Puta que pariu Ensabuado hein Ele tá ensabuado hein Ele corta e bate Ele tá ensabuado o menino do Wesley Ele tá ensabuado o menino do Wesley Ele cortou E bateu Basta no outro canto Boa bola Boa 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 bola Excelente bola Boa 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 Vai ser 4, hein? Mas vai tentando, é isso não, tem que tentar, velho. Vinha! Claro que você já não voltou no Vinha, velho. O Vinha fez o 11 do gol. Ele veio de novo, velho. Mas o bonito de 1 do velho. A bola foi dele. 3 a 0. E tem um dos ovo pela frente. Que não tá bem, velho. Vinha por uma chupidão! Gol! Caralho, falei que ia lá, velho. Vem, velho, porra. Fazia tempo, velho, fazia tempo. Caralho, velho. Puta que pariu, eu vou sair hoje, mano. Vem, velho. Mas são 6 a 0 essa porra. Vem, velho. Tem que jogar, velho. Tem que jogar. Parece que bola, hein, mano. Vai, Rony. Vai, Rony. Vamos fora da área, porra. Faz, Wesley. Mas, mano, foi mais fora da área, velho. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Rony. Rony, Rony. Caralho, velho. Puta pra caralho. O Rony é batador. O Rony é batador. O Rony é batador. Rony é batador. Rony é batador. Foi chorado, hein, mano. Foi chorado, hein, mano. Ele colocou a mão no frator da área, batado. Olá! A dividida vai limpar a jogada! Cara, que passe mais, hein, mano? Olha, mano! Tome! Caralho! Agora vai! Agora vai! Pra que vai passar esse camarão? Que passe do... E colocou o Ramirez, hein? E colocou o Ramirez! Não, mano! Juro que não colocou o Ramirez, mano! Não conseguiu quem? Vai tirar alguém aí! Alguém no Twitter pediu pra que o... Por ali, esperando o Willian se apresentar na primeira trave! Sobrou por ali! Ai, 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 ai! Boa, 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 boa! Olha, mano! Bola, boa, Rony! Que chega aqui! Ahhh, leva a bola! Nada apigados! Que negócio, velho! Techeada de bola a bola, velho! Da 정도a a bola, velho! Puta jogado! Puta jogada, mano, peraí! Deus do amor ao recognise! 10, PC, dava pra lhe levar pra dentro boas, ó! É isso, rapaziada! Futebol, ó! Pra abaixo do bora! Brincadeira, aleluia! Hoje foi bom, né, Pep? Hoje... Porra, velho! fazia tempo que a gente não tinha um jogo assim, um jogo mais tranquilo, um Palmeiras ofensivo fazia tempo que a gente não viu um Palmeiras ofensivo, um Palmeiras buscando o gol e cara, ainda bem independente se o Bolívar é um time fraco, o Palmeiras vinha complicando jogos contra times que também estavam fracos no caso do Flamengo, todo remendado então cara, feliz pela vitória espero que o Palmeiras, sei lá agora acho que vai né, agora é sabadão contra o Ceará react no ar também mano é isso aí rapaziada, você que não é inscrito se inscreve, importante também pessoal, é muito importante deixar o like então você vai lá agora tô esperando, vai lá foi? é isso, clicou no like agora obrigado quanto mais like você deixa, mais o Youtube recomenda e mais a TV Verde cresce então você ajuda o nosso trabalho, é isso valeu rapaziada, um grande abraço Palmeiras o Mal Mundial uh muito lute é isso tá tchau